Eu queria falar basicamente de três pontos, são os seguintes. Bom, primeiro, a gente passa por um momento na nossa cidade, que é um momento ímpar. Muito trabalho até aqui para que a cidade pudesse receber esse que é o maior evento do planeta. E acho que estamos passando bem por ele e, com certeza, a partir daí, uma janela de oportunidade vai ficar para a nossa cidade. A gente sabe que o momento olímpico foi fruto de muito trabalho, como eu disse, de muita dedicação, mas ele é um momento que passa muito rápido. E eu acho que a gente demorou, reconheço aqui, demorou um pouco mais do que deveria para começar a pensar o pós-olímpico, mas eu tenho visto muitas iniciativas importantes nesse sentido. Então, por parte da Prefeitura, até fiquei muito feliz ontem de ver o discurso de posse da ministra Carmen Lúcia. Ela disse uma coisa muito importante. Primeiro, iniciou o discurso fazendo a saudação não às autoridades presentes, mas sim ao povo brasileiro. Então, a gente tem o Estado como princípio, ela disse, e como fim, a gente tem o cidadão, desculpem, como princípio e como fim do nosso Estado. E, para nós, que hoje dirigimos um município de 6,5 milhões de habitantes, a capilaridade dos nossos serviços é muito importante. E a gente não faz isso sem tecnologia, a gente não faz isso sem uma rede muito bem estruturada. E aí eu vejo até, dentro da nossa atividade no município, o seguinte, a gente tem uma série de projetos hoje dentro da Prefeitura do Rio que dependem essencialmente de tecnologia. Esses processos e esses projetos não avançam sem que a tecnologia acompanhe. Às vezes, ela vai até à frente da própria instalação do projeto em si, a verificação da viabilidade tecnológica daquilo. E, para a gente, é muito importante estar em consonância com a iniciativa privada, em consonância com as operadoras, porque, em muitos locais, apenas as operadoras chegam. Chegam antes do Estado, inclusive, às vezes. Então, são projetos como a Escola do Amanhã, um modelo novo de educação, nós implementamos ao longo desses oito anos no governo do Ardo Paz. É um modelo que, como o próprio nome diz, Escola do Amanhã, não tem Escola do Amanhã sem conectividade, por exemplo. Então, é uma coisa importantíssima para a gente. E até o Levi estava falando de investimento, né, Levi? Eu vejo uma coisa, dentro da nossa missão principal, que é prestar serviço público, que é a seguinte, quanto mais o município investe em tecnologia, quanto mais o município investe em conectividade, melhor é o retorno financeiro que ele tem. É uma forma de investir também num serviço público melhor. Vou exemplificar o que eu estou dizendo aqui. Hoje, a gente tem um sistema de emissão de licenças na Prefeitura, de Alvaraz, que permite que 47% dessas licenças sejam emitidas em até 30 minutos. Então, isso não seria possível sem tecnologia, sem uma rede de telecomunicações plena, como a que a gente tem hoje, que permite que o fiscal saia daquele papel burocrático, daquele papel de carimbador ali atrás do balcão, e passe a se integrar de uma forma mais eficiente com o processo de licenciamento na Prefeitura. Então, eu enxergo o investimento como uma ferramenta muito importante e que traz um resultado que é tangível para o cidadão, traz um resultado importante. Então, estou aqui muito mais para aprender, espero aprender bastante durante esse evento, colocando aqui o município à disposição também. Obrigado e bom dia. Obrigado. Obrigado.